A bomba nuclear. Onde a conseguiu? O quê? Quer uma? Copiam! Fique longe dele! Eu cuido disso. Você me trocou? Me fez... Loures, meu filho. Primeiro o Krypton, agora a Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman! Não! É... É por isso que eu gosto de você, Superman. Você é bem mais crédulo do que... Você acha que pode ter uma família que me prender vai me regenerar magicamente? E ela vai estar a salvo. Tão grande e tão pouco. Agora vão, para que eu possa fugir daqui. Tenho muito o que planejar para superar isto. Já chega. Sei que é cedo, mas... Acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Mas não é estranho. Vamente é tão feliz! Talvez você não, superhore? Mas não éART! Jovem Life PASC Principal Ah! 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 Mulher Maravilha? Tá comendo? Vamos acabar com isso. Preciso chegar à torre. Antes que o Luthor mande mais alguma coisa pra gente. Ah! A boca do céu. Deve ter sido um ataque combinado. Às vezes o Clark se esquece de que não pode fazer tudo sozinho. Você está interrompendo a diversão de hoje, Raven. Detesto violência, Luthor. Mas gosto ainda menos de você. Achei que já tivesse limpado a bagunça. Sou Ciborg, não milagreiro. Asa noturna pra Batman, na escuta. Sua ajuda seria útil. Depois que eu conferir Arcan, tenho que garantir que Luthor não tirou ele de lá. Ele vai ficar por lá. A gente tá levando uma surra. Eu chego aí logo, Dick. A gente ficou de olho nele, Batman. Como pediu. Ele não se mexe a horas. Que estranho. O que é isso? Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha de verdade... Está atrás de nós. Você é tão esperto. Agora é o cãozinho do Luthor exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como bônus, eu ainda posso matar o Batman. Vou ser um mal no inimigo. Ele vai ficar por lá. Vai ficar por lá. Vai ficar por lá. Um acrata dos senões. Uma cãozinha de verdade. Eu posso acolá-lo. Ah Vai ter que me matar Que tentador Desculpe, exterminador Nada de bônus Batman para a torre Entrando Asa noturna Jazam Arqueiro Verde, o que foi isso aí? O Trovão dos Deuses, Flash O Trovão dos Deuses Então a gente é o que? Os coitados que tem que limpar a bagunça Agora, se não houver mais interrupção Levei quase dois minutos para burlar sua criptografia Bom trabalho Vem É esperado muito tempo para isto Agora eu quebro suas costas Bem, eu não posso Entra o tempo Um, não Um, não Um, não Um, um Um, um Um O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?